Início de revezamento, bora, 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 4 por 100, é final, vale medalha. Na saída da curva, vamos para a primeira passagem do bastão e olha como corre a Amanda. Amanda rápida já passa o bastão para a Maria, recebe parte na velocidade, o Brasil vai passando o Chile, vai chegando, encostando na Argentina, mais uma passada para a vitória, a vitória da Silva recebe parte. Vamos na curva, marcando as hermanas, vem o Brasil, vem a vitória, alta velocidade, o Chile chega e aperta o Brasil, vai para a última passagem, Natália Kempreguer, pegou e parte Brasil, último 100 metros, vai pintar medalha. Vem junto Antônia Ramírez, eu sou mais você Natália, eu sou mais você Natália, ouro do Brasil. 47 e 26 para o Brasil, Natália Kempreguer, a última perna. Ela chega para conquistar a medalha de ouro, medalha de prata para o Chile, Antônia Ramírez também sensacional. Uma prova maravilhosa, Bird. Que prova espetacular, que prova da chilena que correu na terceira perna, correu na curva, tirou muita diferença, vieio muito forte. Agora é só comemorar, correram na casa de 47 segundos, excelente tempo. Você viu, as meninas correram muito, mas muito forte. Todas as passagens de bastão deram certo, então não foram passagens super treinadas, porque elas não costumam nem treinar juntas, mas a gente consegue ver que as passagens foram boas. E a última passagem agora, nessa perna, a gente viu o que a atleta chilena fez. Catalina Roças. Olha o quanto ela tira de diferença, que ela chega nas outras. Chegou muito perto. A vitória passa e a Natália já dispara. A passagem foi muito rápida para a Natália, a Natália saiu, disparou na frente, aí não perde mais, não perde. Chegou na frente, tá lá, 47.26 o tempo extraoficial. Excelente resultado para as meninas, estão de parabéns. Medalha de bronze para a Argentina, com a passada da Camila Rodrigues. Nós vamos acompanhar aqui os resultados finais. Certo é que tivemos medalha de ouro para o Brasil, medalha de prata para o Chile.